Chagas foi realizada na manhã desta quarta-feira a posse do novo secretário municipal de segurança pública, trânsito e defesa civil, o Felipe Dias Mesquita. Ele foi empossado pelo prefeito Arilafim e falou pela primeira vez desde que a notícia de que o nome dele era o ideal para o cargo segundo o executivo municipal. Ele fala sobre as demandas agora, sobre esse início de trabalho, o local onde a secretaria vai funcionar também neste começo de trabalho, quais as prioridades, tudo isso ele fala na entrevista. Acompanhe. Em primeiro lugar, o prefeito nos solicitou que conseguisse nessa primeira gestão, nesse primeiro ano, fazer um ano de administração e chuta, porque é uma secretaria que tem um orçamento mínimo. Então, dentro desse orçamento que é pequeno, para uma secretaria que engloba três vertentes, nós vamos fazer primeiro uma análise macro de cada área da secretaria, para que depois a gente possa atacar os problemas prioritários. Então, esse levantamento vai ser feito com as áreas técnicas, junto com o corpo de bombeiro na área de defesa civil, na área de segurança pública, junto com o doutor André e o major Jorge Almeida, e na área de trânsito, junto com a guarda de trânsito. Esse trabalho, de certa forma, vai ajudar não só o município, mas acredito que tendo uma secretaria municipal de segurança, ela, de certa forma, trabalha agregada com a secretaria de estado aí, em questão de projetos, enfim. Sim, a gente vai trabalhar agregado junto com a secretaria de segurança pública do estado, junto com o DETRAN, para que dentro dessas secretarias, a gente possa conseguir recursos, possa conseguir desenvolver trabalhos que hoje não são desenvolvidos em sorriso. Exemplo disso é a lei seca, que possui dentro do DETRAN e até hoje é aplicada em sorriso com uma estrutura mínima. E o DETRAN faz com que você, tendo a parceria com ele, venha com uma estrutura macro. Então, dentro desses exemplos, junto com a secretaria de segurança pública, o doutor Gustavo, que a gente já trabalha em conjunto de longas datas, desde a época que eu estava lotado no Núcleo de Operações Especiais e ele delegado do GFRON, a gente vai fazer esse enfrentamento à criminalidade com o apoio do Major Jorge Almeida e da Polícia Militar e do Doutor André e da Polícia Civil. Até que seja pronto o local, o antigo CERETRAN, aonde vocês vão ficar? Tem algum lugar específico? A secretaria, como eu falei no início, o prefeito pediu que a gente trabalhasse de forma enxuta. Então, é uma secretaria onde eu fui nomeado hoje e não tem nenhum outro servidor nomeado ou lotado. A gente vai funcionar nesse primeiro momento em conjunto no local onde a guarda de trânsito atua. No início de trabalho, então, a secretaria vai funcionar junto com o departamento municipal de trânsito, lá na rua Noel Rosa, e depois a secretaria vai passar a funcionar onde era a antiga CERETRAN. O prédio atualmente está em situação de abandono, mas foi cedido pelo governo do estado à prefeitura municipal, que fará toda a reforma naquele local para que a secretaria possa funcionar aqui na cidade. É isso então, Chagas, eu volto ao estúdio com você, com imagens de Rafael Souza e Bruno Bortoloso para o Cidade Alerta.